Pessoal, olha só, você pode ter oportunidades disponíveis no seu consignado. Já imaginou uma situação dessa? Bom, fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te contar exatamente quais são as oportunidades e como deve proceder, tá certo? Mas antes, claro, eu tenho que convidar as pessoas novas. Você que está aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e, é claro, se inscreva. Faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo o que acontece, seja no consignado, seja no INSS. Vamos lá, pessoal? Olha só, você pode ter oportunidades no seu consignado INSS. Aniele, como assim oportunidades? É exatamente essa palavra que cabe nesse vídeo, pessoal. Oportunidades, tá? Por isso que eu peço sempre para vocês me acompanharem. Por quê? Tudo o que acontece no consignado, todas as alterações por parte dos bancos, eu trago aqui para vocês em primeira mão. Como o consignado vem se comportando, eu sempre venho trazendo aqui para vocês as informações. E muitas vezes, o que acontece no consignado? Oportunidades, tá? Ou seja, campanhas específicas por parte dos bancos que podem ajudar muitas pessoas e pode ser aquela oportunidade que você está precisando, tá? E como assim, Aniele? Quais seriam as possíveis oportunidades que acontecem? Vamos lá, vamos entender exatamente como funciona, tá? Muitas vezes, alguns bancos, tá? E sempre está trocando de banco. Uma hora é o banco X, outra hora é o banco Y. Enfim, cada momento é um banco diferente que está com uma campanha atrativa. Então, muitas vezes, você está aí, né? Sem precisar, por exemplo, de dinheiro. Vamos colocar assim, você não está precisando de dinheiro, certo? Eu sei que é meio difícil, né? Mas, vamos colocar que você não está precisando de dinheiro nesse exato momento. Porém, surge uma oportunidade, por exemplo, de você renovar o seu empréstimo consignado e com este banco que está com essa campanha específica, por exemplo, libera um bom valor no seu contrato. Libera um bom troco para você. Ou seja, muitas vezes, um valor de troco que você não estava esperando. Às vezes, você já tinha feito alguma simulação e não liberava aquele valor. E aí, você pode aproveitar essa oportunidade por parte deste banco, que no caso, estaria disponível, para quitar uma dívida com uma taxa de juros maior. Muitas vezes, Ah, Nelly, mas eu não tenho nenhuma dívida em atraso. Minhas contas estão em ordem, né? Muitas vezes, aproveitar para fazer aquela reforma na casa. Até mesmo viajar. Enfim, como diz a própria palavra, oportunidades. Lembrando que você fazendo a renovação do seu empréstimo consignado, o valor da sua parcela permanece o mesmo, tá? Esse é um tipo de oportunidade que acontece e acontece constantemente. Mas, muitas vezes, o que pode acontecer? Ah, você não aproveitou aquela oportunidade. O banco terminou a campanha e você perdeu a chance, tá? Então, muitas vezes, isso acontece. O banco lança uma campanha, fica somente por alguns dias e depois o banco volta à sua normalidade. Isso, sim, acontece muito, tá? Outra oportunidade, e essa, pessoal, serve para muitas pessoas. Principalmente, sabe aquelas pessoas que não têm o costume de fazer empréstimo consignado constantemente? Então, quer dizer, nem têm o costume de ficar renovando os seus empréstimos. Aquela pessoa que realmente fez em determinado momento por uma extrema necessidade que pretende pagar o seu empréstimo até o fim, correto? Esse é um tipo de perfil de clientes, tá? São aquelas pessoas que não têm o costume de fazer empréstimo consignado constantemente. Mas você sabia, se é o seu caso, tá? Você sabia que também tem oportunidades para você? E como assim, Aniele? Que oportunidades? Tem a oportunidade de você reduzir o valor da sua parcela mensal, tá? Ou seja, fazer uma portabilidade sem troco. O que seria a portabilidade sem troco? A portabilidade sem troco, pessoal, seria o quê? Reduzir o valor da parcela que você paga por mês. O prazo do seu contrato vai continuar o mesmo. Não vai voltar o prazo do seu contrato. E tem muitos bancos, tá? Que muitas vezes lançam campanhas específicas para esse tipo de cliente. Ou seja, aquele cliente que está pagando o seu empréstimo consignado há um bom tempo, pretende terminar aquele empréstimo, né? Pagar até a última parcela. Mas já imaginou você, nesse momento, conseguir reduzir o valor da sua parcela? Você, por exemplo, de 300 reais cair para 250 reais. São 50 reais de economia. Para que pagar um valor a mais se tem como reduzir, não é verdade? E não vai mudar em nada o seu contrato. Eu digo na questão de prazo, certo? Se tem 50 parcelas em aberto, vai permanecer as mesmas 50 parcelas. A diferença é que você vai pagar essas 50 parcelas com um valor menor, tá? Mensalmente vai ser um valor menor. Então, são essas as oportunidades que acontecem no consignado e que muitos de vocês desconhecem, tá? Por isso que eu peço sempre, pessoal, para você acompanhar o canal. Eu peço para que você realmente acompanhe diariamente, porque todas as alterações, tudo que os bancos lançam, né? De forma nova no mercado, eu sempre trago aqui para vocês em primeira mão, tá certo? E as oportunidades, é como eu falei, ela vai e depois pode ou não voltar. Então, fica naquele vai e vem, vamos se dizer assim, certo? Então, mas muitas vezes você perde uma ótima oportunidade, seja ela de renovar o seu empréstimo com um bom troco, ou seja você renovar o seu empréstimo, porém, reduzindo o valor da sua parcela. Aliás, eu já me coloco aqui à disposição quem precisar fazer uma análise do seu benefício, seja para reduzir parcela, seja a portabilidade com troco, eu me coloco aqui à disposição, tem o meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, você vai mandar o seu extrato de empréstimos para que eu possa analisar e te passar exatamente o que você tem disponível. E aí, gostaram das informações? Ficou claro para vocês? Maravilha! Então, agora compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até mais! Tchau, tchau!